A CIDADE NO BRASIL Como é que nós nos conhecemos? Eu não sei. Nós já nos fizemos essa pergunta muitas vezes, porque nós morámos no mesmo bairro, mas nunca nos cruzámos no bairro. Eu não sei exatamente quem mandou o primeiro oi, mas eu quero acreditar que fui eu, porque eu já ouvia falar e nós temos amigos em comum. Por mim, casamento, a igreja e depois podemos fazer um cocktail e depois podemos viajar e etc, etc. Mas o senhor aqui é mais... Não, nós temos de estar com as famílias, porque isso... Nós costumamos brincar até que no final do dia quem é a noiva é o Evan, e não eu, porque eu sou muito... E ele é muito... Temos de... Temos de acertar tudo. Isto. Aguilo. Meu Deus de essas... Toda rainha, toda bonita. Hum meu Deus. Ai meu Deus. E aí E aí E aí E aí A mãe do noivo está atrasadíssima, ele não quer entrar na igreja, assim a mãe está preocupada com a situação. É claro, é praxe, ele deve mesmo entrar com a mãe. Esse é o combinado, mas nós vamos saber do próprio Evan e da Benedita. Sem a tua mãe, tu não entras por quê? Não, não, não entras. Só porque é novo, e nós vamos embora, só porque não entras em a tua mãe. Porque é a minha mãe. É importante pra ti, não é? Parece que tu estás mais calma aqui que a noiva. Assim, eu disse, eu disse, que é noiva. Eu falei. Benedita, ele está tão nervoso porque a tua sogra ainda não chegou. Eva, Benedita, viestes aqui para celebrar o nosso matrimônio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendês fazê-lo? É sim. É sim. Eu, Evan Muteto, recebo-te por minha esposa, a ti. E prometo ser-te fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Percebo esta aliança como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou em condições de falar absolutamente certo. Perdão-me. Tivemos a cerimónia religiosa. Que correu espetacular, que eu previa mesmo, chorar, chorei mesmo. Chorou tanto. É da minha livre espontânea vontade de contrair matrimônio com Evan, se é que eu, não é, o Teto. Lá atrás, ouviram? Parece que alguém está obrigado. Deve ser os padrinhos. Essa dupla de padrinhos... Alô, estão a ouvir. Obrigada. Obrigada. Eu dizia que sim, é da minha livre espontânea vontade de contrair o casamento com o Evan, se é que eu, não é, o Teto. Amor é nosso casamento. Amor é nosso casamento. Casamento, casamento, casamento. Que amo. Queremos ver o beijo. Um. Muito obrigado. Vamos a isso. Vamos ao beijo. E este é o nosso casamento perfeito.